Sejam bem-vindos ao Neurodologia de História. Meu nome é Filipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E conheça mais sobre a maior assassina em série da história nesse Neurodologia sobre Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. Era uma vez um valente guerreiro chamado Vitos, no reino da Hungria por volta do ano 900. Ele se dispôs a lutar contra um dragão que vivia nos pântanos, perto do castelo de Exed, que destruía as plantações. Com três golpes de sua lança, Vitos matou o dragão. A população agradecida ofereceu o castelo pra ele e o homenageou com o título Bathory, que significaria herói valoroso. E uma descendente sua se tornaria a mulher que cometeu mais assassinatos na história e tema do Nerdologia Criminosos desse mês. É claro que isso é uma lenda, não apenas por dragões não existirem, mas também por sabermos, por exemplo, que o tal castelo só foi construído 500 anos depois de quando a lenda se passa. A família Bathory só ganha proeminência no início do século XIV, e criar linhagens heróicas era uma maneira de validar e enobrecer ainda mais uma família. O fundador mesmo da família se chamava Bristius Bathory, que nasceu por volta de 1260 e era parte da casta dos guerreiros húngaros. Por seus serviços ao rei Ladislau IV, ele foi recompensado com as terras de Bathory, e Bathory significa apenas de Bathory. A heráldica da família representa três dentes do suposto dragão. Nesse caso, o dragão é pra fazer um paralelo com São Jorge, e matar o dragão representa derrotar o paganismo. Esse período é o da cristianização da Hungria. O próprio rei tinha origens pagãs, dos nômados cumanos. Então, adotar uma simbologia, uma mitologia que envolvesse derrotar um dragão, garantia à família Bathory melhores relações políticas com o papa e outras famílias e reinos cristãos. Como Bristius teve dois filhos, a linhagem se dividiu em dois ramos. Os Bathory de Son Lió, descendentes de João, o filho mais velho, que ganharam outras terras, e os Bathory de Exed, descendentes de Lucas, o filho mais novo, e que construíram o castelo citado na lenda. Mais ou menos uns 250 anos depois, quando a família era uma das mais poderosas de toda a Hungria, um dos maiores reinos europeus do período, no dia 7 de agosto de 1560, nasce a condessa Elizabeth Bathory de Exed. O que sabemos certamente sobre sua infância e juventude é que ela cresceu em destaque social, com acesso a riqueza e educação, aprendendo diversos idiomas. O que também sabemos é que ela sofria frequentes convulsões, possivelmente por sofrer de epilepsia, uma doença que ainda não era diagnosticada da maneira como conhecemos hoje. No contexto em que Elizabeth vivia, ela era interpretada como causada por um mal interior, e era chamada de doença da queda, ou grande mal. Quando ela tinha 10 anos de idade, seu pai, o barão Jorge VI de Bathory, arranjou o casamento dela com filho de outro barão, de uma família aristocrata húngara, 4 anos mais velho. Eles se casaram em 8 de maio de 1575, quando ela tinha 15 anos. Como a família dela prescindia a dele importância, ele que teve que adotar o sobrenome da esposa, e o novo casal foi residir no castelo de Seisjet, que atualmente fica na Eslováquia. As 17 vilas do entorno eram propriedades do casal. Três anos depois do casamento, seu marido, Ferenc, tornou-se um dos principais comandantes de tropas húngaras, durante as guerras entre os Habsburgo e os Otomanos, e era considerado um herói de guerra. Durante os períodos de ausência dele, Elizabeth ficava responsável por administrar as propriedades da família, o que incluía a defesa do território e a organização de cuidados médicos para aldeões e soldados. O castelo ficava perto da linha de frente entre o reino da Hungria e os territórios ocupados pelos otomanos. Ferenc era um soldado de uma família militar, não tinha educação refinada de Elizabeth. Ele era conhecido por impor castigos pesados aos servos da família e penas cruéis aos camponeses suspeitos de crimes, com uma câmara de tortura no castelo. É possível que ele incentivasse Elizabeth em fazer as mesmas crueldades nos períodos de sua ausência, ou que ela sentisse a necessidade de manter os mesmos comportamentos. E é provável que ela tenha adquirido gosto pelo ato de torturar, com contornos sádicos em sua personalidade. Por volta de 1600, rumores sobre a violência do casal circulavam por todo o reino, especialmente sobre o sumiço de meninas e jovens moças camponesas que seriam atraídas por ofertas de trabalharem no castelo e nunca mais eram vistas. Dos castigos físicos, a violência passava a ser cada vez mais elaborada. Em 1601, Ferenc começou a ficar debilitado por causa de uma infecção nas pernas e morreu em janeiro de 1604, deixando seu amigo Jorge, primo de Elizabeth, como tutor da família. Elizabeth teria ficado mais violenta após a viúvez, e nesse período ela teria vitimado moças da baixa nobreza, enviadas ao seu castelo para serem educadas. Após pressão dessa baixa nobreza e com os rumores cada vez mais fortes e espetaculares, o rei Matias II autorizou uma investigação em março de 1610. Os investigadores coletaram testemunhos e evidências e, em 30 de dezembro, Elizabeth foi presa, junto com quatro servos pessoais, acusados de serem cúmplices na morte de entre 35 e 600 moças. Enquanto seus servos foram executados, por causa de sua importância, ela foi confinada em seu castelo, onde morreu em 1614. O julgamento envolveu acusações de bruxaria, de violência extrema, de perversão sexual e de canibalismo. Segundo o principal investigador, ele a encontrou coberta de sangue quando a prendeu, e cadáveres e corpos mutilados foram encontrados no castelo. Oficialmente, entretanto, ela nunca foi julgada, graças à influência de sua família. Só que as coisas podem ser mais complexas. Não que seja impossível que Elizabeth fosse uma nobre sádica que abusava de seu poder, mas existem outras possibilidades. De que ela possa ter sido, ao menos parcialmente, vítima de uma conspiração após a morte de seu marido. O tal principal investigador da corte era justo o primo Jorge, que sabidamente fez um acordo com o duque, marido da filha mais velha de Elizabeth. O rei devia dinheiro a Elizabeth, que, além de grande fortuna, tinha terras estratégicas na fronteira. Ela era uma das poucas nobres protestantes em um reino católico durante um período de guerras religiosas. A maioria dos depoimentos veio de pessoas torturadas, incluindo os servos de Elizabeth, executados logo depois. E os restos mortais no castelo seriam do período das guerras, quando feridos eram tratados ali. E, ao não executar Elizabeth, evitou-se um escândalo em toda a Europa e possibilitou-se que suas propriedades fossem partilhadas por diversos envolvidos. Contra essa hipótese, estão argumentos como o fato de que um dos seus principais acusadores ser um pastor protestante, o vasto número de relatos e evidências materiais, e que Jorge teria feito um acordo não para se beneficiar, mas para salvar a vida de sua prima Elizabeth, que não podia se defender, mesmo sendo uma nobre, por ser mulher. Logo depois, os arquivos do caso foram selados e o assunto caiu em esquecimento. Apenas mais de 100 anos depois de sua morte, voltou-se a escrever sobre ela, por um jesuíta que encontrou os arquivos, e concluiu que Elizabeth matava as jovens virgens para se banhar no sangue delas e manter-se jovem e bonita via um pacto com o diabo. Ou seja, a sua violência seria por uma suposta vaidade feminina. Daí ela ser conhecida como a Condessa de Sangue, embora ninguém nunca tenha feito essa acusação enquanto ela estava viva. É possível que gotas de sangue fossem usadas em supostos remédios para as convulsões. Após a vilvez, ela teve um relacionamento romântico com uma mulher, algo comumente associado à bruxaria naquela época. De qualquer maneira, a associação entre uma Condessa, violência, sangue, o dragão de sua heráldica, e o fato de sua família ter governado a Transilvânia, faz com que alguns estudiosos coloquem Elizabeth como possível inspiração do personagem Conde Drácula, já visto aqui. E as lendas sobre ela cresceram e são bastante presentes na cultura pop. Uma nobre que abusava de seus servos? Uma vítima de uma conspiração por seu poder? Uma sádica violenta? Um pouco disso tudo? Nos comentários do Neurodologia sobre o que é o fascismo, perguntaram se o regime nacionalista do Japão do período entre guerras seria uma forma de fascismo. Como algo fruto da mesma época, com críticas e respostas similares à do fascismo europeu, é algo que pode ser comparado sim, e o termo não está totalmente errado. Crises econômicas, ressentimentos pela conclusão da Primeira Guerra Mundial, questões raciais, antissocialismo, defesa de tradicionalismos e da romantização do passado, militarismo, expansionismo e repúdio à democracia, por exemplo. Por outro lado, o termo e a simbologia do fascismo são ocidentais, não japoneses. Os nacionalistas japoneses, inclusive, rejeitavam o termo fascismo justamente por ser estrangeiro, não algo puramente japonês. Finalmente, comentaram que no vídeo, assim como nesses comentários, tinha muito texto na tela. Peço que compreendam, já que é um assunto complexo e uma overdose de informação era necessária. Sugestão, assistam duas vezes, uma prestando mais atenção na locução e a outra na tela. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre banhos de sangue e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho